Fala aí galera, e antes de começar o vídeo só avisar aqui pra vocês que na edição do vídeo acabou bugando aqui a resolução de tela Na edição não, na gravação do vídeo acabou bugando a resolução de tela aí, aí ficou meio cortado Mas não se preocupe, foi apenas esse vídeo que bugou aí a resolução de tela Vou postar ele ainda assim, até porque não vai atrapalhar muito, vai ficar um pouco incômodo né Porque a tela tá um pouquinho cortada, mas não é nada que vai prejudicar o vídeo em si né Então só tô passando aqui pra avisar isso pra vocês, não se incomodem, no próximo vídeo já vai tá tudo normal Fala aí galera, mais um vídeo aí pro canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, modo carreira com a equipe do Londres FC Dessa vez estamos aí na nova temporada, primeira divisão, com um novo técnico né Vocês votaram aí e a maioria escolheu o Chave, teve mais 70% dos votos o Chave E o disparado dos outros técnicos e o Chave ele atua aí na formação 433 né Aí pode variar aqui, tem a 433 padrão, tem a 433 com um meia de ligação e tem a 433 aqui com um volante A gente aqui pode ser tanto um AM, dois AM no caso né, como MC ou MC e AM, tanto faz né Eu optei por essa 433 aqui que eu acho melhor dentre essas três Bom, reformulação no time também, liberamos aí um monte de jogadores, estamos apenas aí com 10 reservas Vamos fazer contratações ainda nesta temporada sim, vai ter novas contratações, tô com agentes aqui pra abrir Vou abrir eles, mas antes vamos pro jogo aí contra a equipe do Leeds United Lembrando também, deixa eu reformular aqui também o estádio né rapaziada Eu perguntei pra vocês qual gramado vocês preferiam, já faz aí alguns dias numa live anterior aí E vocês preferiam o gramado xadrez, então eu vou comprar aqui o gramado xadrez Pra tá variando aí um pouco o gramado aí do nosso estádio né Estamos com o novo uniforme também Aqui ó, uniforme 1 Cadê a parte de trás? Peraí, aqui, parte de trás Uniforme 2 Vou colocar aqui a parte da frente E o uniforme 3 Vou colocar aqui a parte de trás aqui pra vocês Então tá aí, esses são os novos uniformes E a numeração eu ainda tenho que ajeitar rapaziada Sim, eu ainda não ajeitei a numeração Mas comenta aí, qual numeração vocês dariam para cada jogador aqui do time rapaziada Mostra aqui todos os jogadores Deixa aí nos comentários Então vamos aí pro jogo O jogo contra a equipe do Leeds United Valido aí pela primeira divisão Primeira rodada, vamos estrear Equipe do Leeds aí que tá com o Rodrigo Tá com o Gnoton O Aronson Roca, Roca, Adams, Strujic, Koper, Kock, Kristensen e Meisler Vamos pra partida Estreia aí de chave no comando da equipe do Londres FC A equipe do Leeds vindo aí no seu 4-2-3-1 A equipe do Londres vindo aí no seu 4-1-2-3 E ao Torres o árbitro, bola rolando Tá valendo Haaland Já toca ali pro Casemiro Fez o passe pro Valverde Tocou pro Terrier Terrier volta atrás ali com o Theo Hernandes Domina, vai conduzindo a bola ali pela linha de fundo Theo Hernandes, lá vem o levantamento É pro Haaland de cabeça Gol Do Londres Haaland Abre o placar para a equipe do Londres FC Valverde Terrier Já fez o passe É pro Haaland Cortou pra dentro Haaland bateu E a bola vai pra fora Só tiro de meta que favorece A equipe do Leeds United Theo Hernandes ali na marcação Lá vem o levantamento Do outro lado O Anthony Vai marcar ali o Um chute ali direto pro Gunas Valverde Tocou pro Mahrez Mahrez recebe Já fez o passe pro Haaland Domina Haaland Tocou do lado É com o Anthony Recebeu lá vai o chute Bateu fraquinho E vamos para o segundo tempo A equipe do Londres ganhando aí por 1x0 Olha o Anthony Já recupera a bola Vai partir na velocidade Anthony Fez o toque pro Haaland Claro E olha o Haaland Tentou o chute Valverde Tira dali a zaga Olha o passe No Gnoton Falta ali Do Anthony Falta que favorece a equipe Do Leeds United Lá vai Harrison Para a cobrança da falta Bateu direto pro Gunas De mãos do goleiro Wallace Toca no Hakimi Levanta essa bola pro Anthony De cabeça pro Haaland Matou no peito Botou no chão Invadiu a Arão E o Haaland Levantou essa bola Aterrinha de cabeça Gol Do Londres TRE Ampliu o placar Para a equipe do Londres FC E agora eu não entendi Se foi gol Se não foi A bola batendo Traversão na mão Do goleiro É, eu acho que o goleiro Pegou dentro do gol Coopera a bola Hakimi Tocou pro Haaland Recebe Haaland Vai partir na velocidade Já fez o toque É pro Anthony Anthony Já jogou essa bola pra área É pro Terrier Gol Do Londres Terrier de novo Ampliando o placar Para a equipe do Londres FC E vem aí Substituições pra campo Ok Robertson Olha o passe Olha o passe pra dentro Da área Pro Rodrigo Recebeu Levantou essa bola Hakimi Tira essa bola Da ele de qualquer jeito É escanteio Escanteio Que foi pra essa equipe Do Líder Lá vem o levantamento Casemiro Afasta a bola de cabeça Olha o Morata Olha o Morata Acabou de entrar Olha o passe Robertson Tentou afastar Essa bola Afastou muito mal Adams Recebeu Invadiu a área Falta ali Do Robertson Amarelado Falta fora da área Abaia ali Para a cobrança da falta Lá vem o levantamento Olha o toque de cabeça Gol Do Líder Coque Diminui o placar Para a equipe Do Líder E o Neites Morata Morata Recupera a bola Morata Levanta essa bola Para o Lanzini De cabeça Para o Arrascaeta Lá vai o chute Tentou bater Colocado ali No ângulo Do goleiro A bola vai para fora Na marcação Ali o Tomori Olha aí Olha o passe Para dentro da área Chace do gol Para fazer Bateu Gol Do Líder O time do Líder Acredita Três Para o Londres Dois Para a equipe Do Líder E eles vão Buscar um empate Será que dá tempo? Vai terminar o jogo E o Juiz A pita Bem de papo Vitória aí Mas Foi complicado Se tivesse Mais um pouquinho De tempo A gente poderia Se complicar demais Contra a equipe Do Leeds United Isso é para vocês Verem aí Que a primeira divisão Não está de brincadeira E o TRE Foi eleito aí O homem da partida Bom E olha a janela De transferências Veio muito boa Tem aí o Varane E o Brozovic Rapaziada Oferecido Mas eu não tenho grana Para contratar Nenhum dos dois Não tenho grana Então vamos aqui Para o próximo jogo O jogo contra O Porto O Porto que ganhou A sua primeira rodada Ganhou por 2x1 Na artilharia da competição Temos aí o Simon O Jensen E também O Terrier Vamos para o jogo Contra a equipe do Porto No jogo O Porto que está aí Com Costa Pepe Cardoso Mário Borges Otávio Uribe Eustáquio Galeno Evanilson E Tareme Evanilson Que é terror nosso Temos que tomar cuidado Com o Evanilson Vamos para o jogo A equipe do Porto Vindo aí No seu 4-4-2 E Autoriza o árbitro Bola rolando Tá valendo Casimiro Esse aí já toca no screen Tocou ali Tocou mal hein Screen Passa ali para o Valver Tocou mal de novo Screen Que isso Screen Marrez Tomou ele na marcação Olha o levantamento Nas costas do Theo Hernandes Otávio Theo Hernandes Otávio invadiu Era para fazer Otávio bateu Gol Do Porto Otávio Abre o placar Para a equipe do Porto Olha o Hernandes Vai acelerando Hernandes Perdeu velocidade Girou Tocou para o Terrier Dominou Terrier Lá vai o chute Na trave Olha o Hernandes Quase recupera essa bola No contra-ataque Já fez o passe Para o Marrez Marrez Para o Valverde Recebeu o Valverde Tocou para o Hernandes Girou Bateu Gol Do Londres É dele Erling Haaland Empata o jogo E que gol chorado Bateu Nas duas Traves E vamos para o segundo tempo De um para o Porto Um para o Londres Hakimi Na marcação Valverde Olha o passe Do outro lado Hernandes Falta ali Do Theo Hernandes E lesionou ali O Otávio O Otávio O autor do gol A partir ali Para o levantamento Olha o toque De cabeça Não A bola fica ali Nas mãos Do goleiro Alisson Já faz a reposição Ali Para o Haaland Será que ganha na velocidade O goleiro saiu com tudo E já afastou a bolada ali Theo Hernandes Tocou para o Screener Recebe Já fez o passe para o Casemiro Tocou para o Valverde Valverde Levantou essa bola Para o Terrier Lindo passe Terrier Recebeu Linha de fundo Lá vem o levantamento Para o Haaland Nas mãos Do goleiro Costa Ele já fez o passe Para o Theo Hernandes Theo Hernandes Tocou no Haaland Haaland já ligou No ataque ali Com o Terrier Dominou É o Terrier Contra a 3 Terrier Bateu na trave Antony recebe Lá vem o levantamento Para o Haaland De cabeça Para fora A bola vai Tocou no Valverde Levantou Essa bola Para o Terrier Ele é sempre o perigo Recebeu Linha de fundo Lá vem o levantamento Para o Lucas Moura De cabeça Nas mãos Do goleiro Robertson 1 1 para a equipe Do Porto E o Otávio Foi eleito O homem Da partida Bom E na janela De transferências Temos aqui O Ben Arcer E o Camavinga O que vocês acham? Devo contratar Algum dos dois Se bem que o Ben Arcer Eu não vou ter condições De contratar ele Mas tem aqui O Camavinga Que é mediano Mais ou menos É um meio campista Um AM Mais para marcação Pode ser Bem útil No lugar do Eric Pulgar Mas eu estou precisando Mesmo de pontas Rapaziada Beleza Aqui os meus pontas Eles estão cansando Demais E o Lucas Moura Não dá conta não De entrar ali No segundo tempo E resolver O Terrier Para mim Por enquanto Está sendo o melhor Jogador da equipe Nessa nova temporada Mas agora a equipe Tem que se adaptar Aqui nesse novo Estilo de jogo Ele saiu De um estilo de jogo Totalmente diferente Para um 4-3-3 4-3-3 Aqui com Dois meias E um Volante A gente estava atuando Na formação Aqui Cadê ela A gente estava atuando Nessa formação Aqui Na 3-4-1-2 Então são Formações Totalmente Diferentes Vamos ter que se adaptar Ainda a esse estilo De jogo Os novos jogadores Que entraram Eu falei que eu ia Liberar uma race Mais uma race Está me iludindo Uma race Eu falei que eu ia demitir Ele O que ele fez Ali no final O cara simplesmente Começou a jogar demais Aí eu resolvi Dar mais uma chance Para ele E agora voltou A sumir do jogo De novo É tipo aqueles jogadores Rapaziada Que quando está no final Do contrato Começa a jogar Como nunca jogou Na vida E aí tu renova O contrato E ele volta Ao normal É tipo isso Uma race Mas ó Os dias do uma race Estão contados Deixa só eu achar Aqui uns pontas Decentes E eu vou abrir Aqui um agente Rapaziada Só que eu vou abrir Um agente Raro O agente lendário Eu vou deixar Para o próximo episódio Então não perca O próximo episódio Que eu vou estar Abrindo aí Um agente lendário E vamos ver Aqui quem Que nós vamos Ganhar Nesse agente Raro Espero que seja Um ponta bom Quem de ponta Que tem bom Tem o Rafinha Mano Tem o Rafinha Que é ponta Agora Tinha o Dembélé Mas o Dembélé Virou lendário Inclusive o Dembélé Eu queria ele Quando ele era raro Agora que ele é lendário Se ele aparecer O contrato Mas vamos usar Aqui o nosso Agente Eu não sei quem vem Geralmente vem jogadores 70 71 72 Inclusive aqui Tá bugado Aqui tá bugado Porque O jogador raro Passou a ser A partir de 70 de over E aqui tá De 71 A 79 Mas dá pra conseguir Jogador De 70 de over Aqui nesse jogador raro Rapaziada No agente Beleza Então vamos abrir Aqui o nosso agente Espero que venha Um jogador Ah Eu dei azar Eu dei azar Rapaziada Olha o goleiro Que vem ainda Ouzinho Ouzinho Ainda vem como comum DLS E seus bugs O goleiro O goleiro ainda Veio como comum Tá bom então Será que ele vai Continuar comum Aqui no time Continua como comum Ah mano Eu vou liberar ele Eu vou liberar Será que na hora De liberar ele Eu vou ganhar A recompensa De um jogador comum Vamos ver É Nossa Que isso mano Aí trollou demais Ainda bem que é só um Só um agente raro Ainda bem Tu já pensou Se isso acontece Com um agente lendário Vai ser um prejuízo Do caramba Aqui ó Tá bugado rapaziada Era pra vir Dois técnicos Comuns Quando é Jogador raro Mas tá vindo Apenas um técnico Comum Então já libero ele aqui Não serviu de nada Essa contratação Aí hein Não serviu de nada Mas Então é isso rapaziada Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo